O que eu vou fazer é fazer outro ca... é fazer... ou reposicionar... se calhar reposicionar o canhão. Tens aí um bolo de água? Tens, tens, tens. Tens, tens, tens. Onde é que estás? Ok. Vou ir pela frente. Vou ver se consigo atrasá-lo. Toma, está aqui no chão. Não, se calhar ainda não é ideia para fazermos isso. Está atrás de ti, está atrás de ti. Ok. Nós temos que ter que ver também do outro lado, eu se calhar vou fazer também do outro lado. Deixa-me ver como é que está o outro lado. Este lado está... Olha, eles estão a fazer uma ponte para cá. Estão a fazer uma ponte para cá. Estão a fazer uma ponte para cá, portanto é melhor eu começar a fazer cena. Oi? Desculpa. Vejam daquele lado, vejam daquele lado, olhem o reiki, olhem o reiki. Vejam atrás. Está-te a tentar acertar. Eu vou fazer um canhão para este lado. Acertei no gajo. Canhão. Onde é que está o meu bolo de água? Bolo de água, balde, 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 está aqui. Balde. Quantos botões... Agora acertaste no outro lado ao fundo, reparaste. Foi? Ok. Ok. Olha, a equipa vermelha já morreu toda. Ok. Eu só quero... Já, já foi. Olha, só tenho uma coisa... Olha, se quiserem usar o canhão, é fácil. Usem o botão dos primeiros TNTs de cá, ou seja, estes dois. Usem o botão do lado esquerdo do canhão, assim, este botão aqui. E depois, para disparar, metam um coiso. Calculem o tempo para vocês fazerem isto. Dêem só um tiro nos dados. Estão dois. 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 Já fiz o outro canhão? Vamos ver. Já fiz o outro canhão. Estão a voltar eles. Isto aqui é pior. Vamos é fazer outro a seguir. Grande bosta, né? Opa. E aí, já agora? Já passou... Acho que já passou quinze minutos? Já, já é capaz. Já há meia horinha. Na boa. Não, os outros 15 minutos Oh, da costa, isso que puseste aqui não sei se está bem, meu, estes blocos assim Posso tirar? Eu pus por por, só para os atrasar Eu já não tenho tempo É que nós precisamos de água, entende? Eles têm tempo de ir para atacar Nós precisamos de água para defender Espera aí Ok Estão todos a vir em força Calma, calma, calma Calma, aguenta Ok, 1 Exato Nice Outro Bem jogado Ah, baby, a triple Eu tenho que ir buscar o TNT deste lado Oh, baby, a triple Eu tenho que ir buscar o TNT deste lado Não dá Força, força Ok Pode ser quando eles os atacam Alguém está com o que fazer Olha, eles estão cá tão perto Os outros verdes É a questão Olha, não, põe-se água Olha, eles entraram, eles entraram Temos que ir lá Ai, ganda knockback Gasta, gastei knockback Ai, caí Quem é que iu lá para baixo? Eu, caí Oxe, eu também caí, também caí Expressivo, atento Eu tenho knockback O gaste tem knockback Eles foram Man Isso é um knockback 3, pelo menos Man, o outro vai entrar aqui e vai me matar Já está aqui Estou a entrar Onde é que ele está? Não, estou ok Estás aqui em baixo, está aqui em baixo, está aqui em baixo Está aqui em baixo Aqui, aqui Está aqui virou Está aqui virou Está aqui o Leonor Está aqui o Anonymous Está aqui o Anonymous Ai, estamos rodeados Ah, nice Matei o Leonor Está aqui o Leonor Ok, ele chegou lá para baixo Ah não, isso é o Riki É o Riki, é o Riki É o Riki, é o Riki Ele só faz um passadiço, cuidado O Riki, é o Riki É o Ryder, é o Ryder É o Ryder Olha isso, olha isso Onde é que está a porta? Meu Deus, eu já tenho... Nós estamos fodidos, meu Nós vamos dos dois lados Ele está a comer maçã dourada Maçã dourada? Ei meu, que puta sorte Eles já estão a escapar Está a virar o Riki Ah, fuck, o que é aí? O que é aí? Eles descobriram o nosso... Está, 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 está Está, 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 está Foda-se Onde é que ele está? Onde é que ele está? Estão a matar Estão a matar o nosso... Coisa Estão a matar o Big Mac Está aqui o Big Mac Mata, mata, cabrão Ai, ai, ai O gajo é muito bom O gajo é muito bom Mata o Big Mac, nice Ok, deixe de chegar Eu vou ficar aqui no passadice deles Pode ser que eles... Nós vamos morrer, nós vamos morrer Morreu o Coisa? Mata, olha o Riki, olha o Riki Olha, o Riki quer explodir Eles estão a fazer team Eles estão a dar team Estão a dar team? Eles estão a dar uma beca de team, meu Tipo, o Riki não ataca o Coisa O Riki não ataca o Raider Por exemplo Olha, apanhei o TNT deles Olha aí Escondam-se, escondam-se quando podem Matem-se e escondam-se Eleonor, Eleonor está aqui, meu Matem-se e escondam-se Nosso presidente vai morrer Está aqui, Eleonor É melhor irmos-nos embora Escondam-se que eu já estou escondido também O que eu vou fazer é ir para outro sítio Onde é que está o... Mais blocos Tenho que ter blocos à mão Ok, o Big Mac está ao pé de mim F*** Ah, f*** É o Riki, é o Riki Ok, ok, ok Está aqui o Raider Ok, mate o Riki Mate o Riki Espera aí, espera aí Espera aí Mano, eu não tenho encantamento nenhum Já morremos, já morremos Já morremos não Os nossos coisos Morreram Ok, estou escondido, estou escondido Ok, cuidado aí Vais a fugir Eu vou dar foga Para outro sítio Já dei foga Eu já... Eu estou no mesmo sítio Mas escondi-me de outra maneira Vira-nos Já estão a ver para mim Espera aí, ajuda, ajuda Eu morri, meu Tive uma ideia ZOMBIES Vou morrer Morrer GG Ah, não Bem pessoal Espero que tenham gostado Não, ainda estou vivo Eu morri, eu morri, meu Da minha parte Eu tenho que acabar Portanto, já Espera bem que tenham gostado Mas fica comigo na gravação Sim, sim, sim Bem pessoal Espero que tenham gostado Foi uma série bem Fiche E bem porreira Aqui para ligar o pessoal Portem-se, bem Fui Ok Tchau aí Fez-vos então Depois Ok, ainda estou vivo Vou tentar Dar aqui a volta Dá para minar em shift, não é? Dá Eu tipo Eu estava a ouvir sempre Para o passadiço Estás a ver? Sim, sim Aquele passadiço E... Não posso ficar no jogo Pois, não? Não, podes dar sem gravar Podes ficar, mas sem gravar E o passadiço Tipo, eu escondi-me no passadiço Estás a ver E eles estavam sempre a vir ao meu encontro Eu consigo meter o Big Mac no Ricky Sim, sim Continuo no passadiço Mas tampem-me por outro lado E eles não desconfiaram Por isso agora Posso ficar Posso ficar, é isso por si Não dá sem gravar Posso ficar Não graves a coisa Já estou a gravar no computador No disco Vamos ver como é que fica Ok, eles estão mesmo à minha procura Vai, vai da costa Eles não me veem, pois não? Eles não me veem, pois não? Acho que não Está-se bem Ok, a boa dá água aqui por cima Estás aonde? Sabes-me dizer O Ricky está aqui mesmo ao pé de mim Dá shift Ok, acho que ele já me viu Ele ouviu-me o nome ainda há pouco De certeza O nome dele está bem perto Não, ele não está a perceber Não? Não Ele está dentro da água mesmo Quer dizer Deve estar a tua procura Mas não está a perceber Onde é que vem o novo Por isso fico em shift Sempre Estás a ver a capa parte de cima O que podes fazer é Estás a ver Tens água por baixo Tens água à tua volta, não é? Já, já Estás por baixo daquilo que foi construído Ou seja, partias tipo blocos À tua volta A única hipótese que eles têm De ir até ti É partir de cima a baixo Que eles não se afastaram Já, eles estão a ir para a base Daqui do lado Ok Isto deu-me tempo E o Ricky está em luta com Com eles Na ponte Tem aqui um marco Peraí Acho que o Ricky Peraí Não sais da ima Não sei onde é que está o Ricky Ah, o Ricky caiu E, ah O Ricky caiu da ponte Portanto A forma que ele vai fazer É subir Subir à cena dele Ah, rapá, olha Da costa Estás indo a ver Não caes da ima Não, não Onde é que tu estás da costa? Como é que? Ele está por baixo do monumento Digamos assim Da cena do Que monumento? Da cena onde nós tínhamos o nosso Onde tínhamos o villager Ele está aqui por baixo Deve haver aqui uma entrada qualquer, não é? Ah, acho que não Não vi nada Eu estou a ouvi-lo A partir de blocos Lembras-te do passadiço Onde eles vinham Sempre a atacar-nos Ao pé da ponte? Sim Estou aí perto Estás aí perto? Tipo, entra pelo passadiço E depois eu pus Stone Mesmo no lado esquerdo Estás a ver? É aí mesmo, aí perto Olha o diamante Ok Não está ninguém na nossa ilha Para além de ti Por isso É? Vou descansar o shift então Mas Não, mas já voltei a pôr Foi só a pôr dois segundos Está a ser bem, está a ser Estou aqui a ganhar visão Vai ver se eles começam-se a atacar Ali Ali o Noura Onde é que eles puseram o villager? Ai Eles puseram o villager no edifício Bem jogado Mesmo lá em cima? Não, não, não Acha, sério Difícil Puseram por baixo Taparam tipo uma casinha por baixo do edifício Empurraram o gajo Olha, está um gajo aí para a nossa Ok, ok, ok Está mesmo por cima de mim É o Riki É o Riki Ok Eles encheram a cena deles Cheia de Tipo Ele está a descer Ele está a descer Ele está a descer Ele está a descer Ok, já me viu Já te viu? Ya Encontrou-me Ataca, ataca Ai, knockback Caligaste cedo Pai da knockback Mete água Ah, caralho Vai matar, vai matar Bem jogado, bem jogado Oh, não Ai, como é que sobrevivi? Ah, meu filho Por um pedaço, meu Tinhas um bloco por baixo de ti Morri por queda, meu É GG Bem, pessoal É assim o meu vídeo Ao menos fui eu Que durei mais tempo Da nossa team Ah, peraí Foi bem jogado Foi muito fixe Foi muito fixe Gostei muito de participar aqui Convosco E pronto, pessoal Basicamente é isso Partem-se bem E até um próximo vídeo, pessoal Tchau Tchau Decoasteput Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau Tchau